Marco Aurélio diz ao amanhecer, quando você tiver dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo, tenho que ir trabalhar, como ser humano, do que tenho que reclamar, se vou fazer aquilo para que nasci, já as coisas para as quais fui trazido ao mundo para fazer, ou foi para isso que fui criado, para se aconchegar debaixo dos cobertores e se manter aquecido. Ele foi o imperador de Roma de 161 a 180 DC e é considerado o último dos cinco bons imperadores. Durante seu governo, encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos conhecidos como meditações, nos quais admite dificuldade em sair da cama pela manhã. Ele tem uma conversa consigo mesmo onde se lembra que tudo na natureza está funcionando, as plantas, os pássaros, as abelhas, todos fazendo o que nasceram para fazer para manter o mundo evoluindo e nós, como seres humanos, não estamos isentos de fazer o nosso parte, independentemente do nosso status social. Cada forma de vida está servindo e trabalhando e é nosso dever fazer o mesmo. Todos os dias, devemos lembrar-nos de fazer a nossa parte pelo mundo e falhar nesse esforço é ir contra a própria natureza. Graças ao seu prolífico diário, temos uma boa ideia de como seria sua rotina matinal e neste vídeo iremos mergulhar em cinco coisas diferentes que Marco Aurélio teria feito em suas manhãs e como podemos seguir ou adaptar essa rotina para nossa vida moderna. 1. Cumprimente suas manhãs com gratidão Marco Aurélio nos diz que ou quando você acordar de manhã, pense em como é um privilégio precioso estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar o Marco Aurélio, apesar de gastar a maior parte de sua vida no campo de batalha, saudado todas as manhãs com gratidão. Ele era tão obcecado pela perfeição e pelo aprimoramento de seu caráter que via cada dia como uma provisão para fazer as coisas melhor e estava grato por todas as oportunidades que teve. Por outro lado, nós, no mundo moderno, gastamos muito do nosso tempo concentrados nos nossos problemas, na busca dos nossos desejos materialistas e nos preocupando com incertezas supérfluas que vemos todos os dias como um miserável campo de batalha pela sobrevivência, em vez de vê-las como uma oportunidade milagrosa de estar vivo, de experimentar a alegria e de poder amar. Sim, o nosso mundo moderno é muito mais complexo e dado o cenário actual, há muito mais coisas com que se preocupar, como a pandemia em curso, o desemprego, as alterações climáticas e assim por diante, Mas pergunte-se se teve a oportunidade de renascer a qualquer momento, na história humana. O que você escolheria? Você pode escolher estar na Idade da Pedra para experimentar a invenção do fogo ou pode escolher a época em que Michelangelo adicionou as últimas pinceladas de tinta à Capela Sistina, ou no século XVI para testemunhar as noites de estreia de Shakespeare. No entanto, viver para ver estes destaques momentâneos também traria inúmeras desvantagens. Se você ficar doente, seus cuidados médicos podem envolver sanguessugas e trepanação. Há uma grande probabilidade de você passar a maior parte da vida pobre e faminto. Portanto, se você tivesse a chance de renascer, uma das escolhas mais inteligentes e prudentes seria hoje ou agora mesmo. Deveríamos ser gratos por estarmos vivos apenas por nos levantarmos de manhã. Porque nem todo mundo tem a sorte de ver aquele nascer do sol. Portanto, independentemente da sua situação de vida, você deve ser grato por obter o precioso privilégio de estar vivo, de poder respirar, pensar, desfrutar e amar. Lembre-se de que a pessoa que morreu ontem à noite provavelmente desejava respirar mais. 2. Pratique premeditativo malorum de acordo com Marco Aurélio ou quando você acordar de manhã, diga a si mesmo, vás pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e ranzinzas. 3. Premeditativo malorum ou visualização negativa é uma técnica para antecipar o pior para que possamos nos preparar adequadamente para os desafios que temos pela frente. Sendo o estoicismo a filosofia prática, nos faz ver o mundo como ele é, em vez de imaginá-lo como uma sociedade ideal. 4. Apesar de ser um homem de grande disciplina e temperança, acredita-se que Marco Aurélio tenha praticado esta forma de visualização negativa. Ele se preparou mentalmente para as pessoas que poderia encontrar e estava pronto para lidar com qualquer pessoa, por mais difícil ou abrasiva que fosse. A ideia aqui não é continuar preocupado ou ter uma abordagem pessimista, mas sim estar preparado para o futuro. Sabemos que o infortúnio pode nos atingir a qualquer momento. Portanto, se o infortúnio vier, é melhor estar preparado do que despreparado, e a visualização negativa ajuda exatamente nisso. Para entender isso, vejamos a analogia deste médico. Muitas vezes conhecida como autópsia no inglês americano, a post-mortem é quando os médicos tentam descobrir por que uma pessoa morreu. Eles olham para a pessoa após o evento da morte. A visualização negativa é como uma pré-morte. Perguntamos antecipadamente o que pode dar errado, antes de iniciarmos uma viagem, ou lançarmos um produto, ou irmos a uma entrevista de emprego. Digamos que você tenha uma entrevista de emprego depois de amanhã. Em vez de imaginar o cenário mais provável, imagine o pior caso possível, geralmente coisas que podem dar errado, mesmo que seja improvável que isso aconteça. Digamos, por exemplo, seu currículo pegando fogo. Depois de visualizar esse pior cenário, você agora vai querer estar preparado e não só trará seu currículo em papel, mas também em um pendrive, ou irá enviá-lo por e-mail para a empresa com antecedência. Os estoicos recomendam visualizar negativamente não apenas eventos específicos, como a entrevista de emprego, mas também coisas mais gerais, como corpo, relacionamentos, finanças e assim por diante. Digamos que sua avó morreu e você ficou dominado pela dor. Visualize como teria sido sua vida se você nunca a tivesse conhecido. Isso lhe dará um sentimento de gratidão pelo tempo que passou com ela e a apreciou. Isso é chamado de visualização negativa retrospectiva. Aumentamos nossos medos a tal ponto que eles são maiores que a vida. Enfrentá-los e até mesmo vivenciá-los temporariamente pode ajudá-lo a superar essas barreiras. Você pode praticar a visualização negativa todas as manhãs, mantendo suas expectativas abertas e sendo muito mais honesto consigo mesmo. Pergunte a si mesmo o que pode dar errado. Como você lidaria com esses cenários? Você pode superá-los ou planejá-los. Quando você se prepara para o pior pela manhã, você está em uma posição melhor para lidar com o desastre, se e quando ele surgir durante o dia. 3. Pratique o desconforto O deliberado Marco Aurélio nos instrui ao reservar um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a comida mais escassa e barata, com roupas grosseiras e grosseiras, dizendo a si mesmo, vê esta a condição que eu temia? Quando ele era menino, um jovem Marco Aurélio usava voluntariamente roupas básicas, dormia no chão para abraçar a prática grega de agoge, mais comumente usada para descrever o regime de treinamento duro e brutal empregado pelos espartanos para desenvolver resistência, resiliência e força de vontade. 4. Essa prática de desconforto deliberado era comum entre os antigos estoicos. O motivo por trás dessa prática é nos testarmos constantemente, tornando a vida rotineiramente desconfortável, de alguma forma, para nos endurecermos para o dia em que precisarmos vivê-la de verdade. De acordo com a filosofia estoica, só porque você pode pagar uma boa refeição todos os dias, não significa que deva fazê-lo, ou na verdade, você pode se sentir melhor se pular algumas refeições de vez em quando, apenas para sentir fome. 5. Constrói perseverança e coragem, mas, mais importante, destrói a necessidade de conforto. Depois de superar a necessidade de conforto, a vida se tornará muito mais fácil porque, eventualmente, haverá dias em que será muito mais fácil definir seus objetivos e cumpri-los. Tendo em mente os estilos de vida típicos do mundo moderno, o melhor horário para praticar rotineiramente o desconforto voluntário é pela manhã. Um método moderno de desconforto voluntário é começar todas as manhãs com um banho frio. Implementar banhos frios em sua rotina diária pode não apenas aumentar a resistência física e mental, mas também promover a perda de gordura, reduzir a depressão, diminuir o estresse e melhorar a circulação. Você também pode tentar outras coisas, como dormir no chão, levantar pesos extras na academia, evitar as redes sociais para poder usar o horário da manhã para trabalhos produtivos, como registrar um diário ou ler. Muitos de nós, na sociedade moderna, vivemos em relativo conforto, por isso o desconforto voluntário é um verdadeiro lembrete de quão bom realmente o temos. Ao passar longos períodos sem comer, tomar banho frio, dormir no chão e renunciar a outros avanços modernos, ficamos mais gratos pelas coisas que temos, mas que muitas vezes consideramos certas. Quanto mais você busque o desconfortável, mais confortável você se sentirá. 4. Jornalim Marcos Aurelius explica o reconhecimento que eu precisava para treinar e disciplinar meu caráter. Não devo ser desviado pelo meu interesse e pela retórica. Não escrever tratados sobre questões abstratas, nem proferir pequenos sermões moralizantes, nem redigir descrições imaginárias de a vida simples ou o homem que vive apenas para os outros. Evitar oratória, poesia e belas letras. Não se arrumar só para passear pela casa, ou coisas assim. Para escrever de forma direta em 1994, um professor de psicologia da Universidade do Texas, Dr. James Penebacher e sua equipe conduziram um experimento no qual dividiram pessoas que estavam desempregadas há oito meses em três grupos. O primeiro grupo foi convidado a escrever sobre a demissão e como se sentia a respeito, o segundo foi convidado a escrever, mas sobre nada em particular, e o último grupo não recebeu instruções de redação. Os participantes que registaram as suas experiências de despedimento eram notavelmente mais propensos a encontrar novos empregos após o estudo. Ao escrever, eles conseguiram organizar formalmente o estresse e o ruído em suas mentes e ficar mais alinhados com o que estavam sentindo. Isso lhes deu o empurrão que precisavam para entender onde estavam e para onde precisavam ir. A prática do diário reflete a praticidade estoica, permite-nos pensar com mais clareza e ajuda-nos a viver uma vida virtuosa. Ao amanhecer, Marco Aurélio levantava cedo do sono, sentava-se à sua mesa, organizava seus pensamentos e escrevia detalhando sua filosofia estoica e se preparando para o dia seguinte. Através da prática de registrar um diário, o imperador foi capaz de refletir sobre os pensamentos que tinha sobre si mesmo, sobre seu relacionamento com outras pessoas, sobre o mundo ao seu redor e sobre seu lugar nele. A vida hoje em dia tem um grande potencial para causar estresse, ansiedade e preocupação. Há tanta coisa ao nosso redor que nos mantém distraídos, estimulados e lutando pela nossa atenção. Pode ser difícil manter a cabeça limpa. A mente humana é extremamente barulhenta e a prática do diário nos dá a oportunidade de articular nossos pensamentos, refletir sobre como lidamos com diferentes situações e esclarecer a forma como desejamos encarar a vida. No estoicismo, a arte de registrar um diário é mais do que apenas manter um diário. Essa prática diária é filosofia. É como você se prepara para o dia seguinte pela manhã e reflete sobre o dia que passou a noite. Ao escrever e ler suas próprias experiências, você se lembra das coisas que aprendeu com mentores e professores e fornece uma ferramenta para se realinhar com a pessoa que deseja ser quando sentir que está se desviando desse caminho. Você pode começar esta prática reservando 10 minutos pela manhã e escrevendo da forma que achar mais conveniente para você. Você pode escrever ou fazer anotações no papel ou abrir um documento vazio no computador e registrar seus pensamentos. É o processo que conta. Quanto mais escrevemos, mais nossa filosofia se enraiza em nosso caráter e menos nos esqueceremos da sabedoria que encontramos no passado. 5. Enfrente primeiro a tarefa mais importante em nossa última citação de Marco Aurélio hoje, ele nos diz, Concentre-se cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está diante de você com seriedade precisa e genuína, com ternura, de boa vontade, com justiça ou é sabido que Marcos enfrentaria primeiro suas tarefas mais difíceis. Ele não procrastinou nem adiou as coisas. Ele nunca negligenciou o trabalho duro ou evitou seus deveres mais desagradáveis. Ele tinha um trabalho a fazer e nunca reclamava disso para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Todos os dias temos uma lista de coisas que gostaríamos de realizar, mas dificilmente conseguimos fazer tanto quanto gostaríamos. Quando você tem essa lista de coisas para fazer, há claramente itens que são mais importantes que outros. Coisas que realmente deveríamos abordar e coisas que podem ser boas, mas não essenciais. Por exemplo, se você está tentando escrever um relatório a ser entregue, essa provavelmente seria a sua tarefa mais importante. Apesar de saber disso, você trabalha em todo o resto. Você evita trabalhar em seu relatório devido à procrastinação. No final, a sua tarefa mais importante muitas vezes acaba sendo aquela que ainda resta na sua lista. É por isso que é recomendável realizar sua tarefa mais importante logo pela manhã. A ideia por trás de enfrentar primeiro a tarefa mais importante é que, todas as manhãs, se você concluir uma tarefa que provavelmente irá procrastinar, você passará o dia sabendo que a fez e o resto do dia será fácil em comparação. Por exemplo, digamos que você tenha que lavar roupa, fazer compras e preparar um relatório no mesmo dia e achar que preparar um relatório é desafiador ou tedioso. Então, a maneira de priorizar sua lista de tarefas é começar a fazer a tarefa que você provavelmente irá procrastinar. Nesse caso, é recomendável que você preencha seu relatório primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. Depois de resolver a terrível tarefa, fazer compras e lavar roupa não parece tão ruim em comparação e você se sentirá mais fortalecido. A razão por trás dessa abordagem é que pela manhã sua mente está clara, tudo está quieto e você ainda não foi puxado para seis direções diferentes. É a sua única oportunidade de priorizar o que é mais importante para você, antes que seu telefone comece a tocar e a caixa de entrada de e-mail comece a tocar. Ao concluir a tarefa importante da sua lista de tarefas antes de qualquer outra coisa, você obtém impulso e uma sensação de realização. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa lista de reprodução do estoicismo e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir.